Música Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana O sol queimou, queimou A lama no rio, eu vi um chié Mandando devagar E um arado, pra lá e pra cá E um garanguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru O joço é do café, tamanho é desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubo ameaça Peguei um balaio, fui na feira Roubado uma disciforia Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Fico um luxo mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso me organizar E eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama Um homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama Um homem roubado nunca se engana O caos a queimou, queimou A lama do rio Eu vi o Chié, andando devagar E o maratum, pra lá e pra cá E o garanguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Hoje a sua é, nunca vi Tamanha desgraça, tô com o mato Sereto, mas o rumo ameaça Pegou balaio, fui na feira Roubado uma disciforia Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir E com o luxo mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Que eu me organizando, posso me organizar Que eu me organizando, posso desorganizar E Paulo Henrique Amorim, dos maiores jornalistas Em todos os tempos modernos do Brasil A hora agora vai precisar mais do que nunca De um jornalista independente que você é E eu adorei, tô só checando pra ajudar a repitar O mensalão da veja Levantado no dinheiro oficial Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana Um homem roubado nunca se engana